Oi gente tudo bem com vocês voltamos focar nessa visão para vocês verem olha a visão da cidade inteira dá para ver nossa cidade inteira né a gente vai fazer um tour aqui pela cara né gente vocês já viram o vídeo aí do do nosso som que foi realizado e agora a gente vai fazer um tour aqui pela casa para vocês verem vocês devem estar vendo esse mato que não é aqui não tá gente não é no mato ali não então bora lá 360 mil galera gente aqui entrando aqui de começo para aí mano aqui é a sala não sei se está dando eco tá dando eco né nossa gente tá dando eco porque a casa é nova né então gente entrando aqui a gente já tem a sala né mostra sala olha gente olha o tamanho dessa janela gente eu tô aqui com a minha máscara na mão mas como tem ninguém aqui olha essa visão gente parece pintura a porta onde a gente entrou aí aqui gente vai colocar o sofá né e aqui vai ser colocado a televisão aqui você já vê a cozinha e o juninho ali a gente já vê a cozinha né ali vai ser a televisão aqui vai ser colocado um balcão né olha lá o juninho fingindo que tá dentro do balcão aí aqui gente é meio que conjugado ó é mais ou menos conjugado mais ou menos aqui é a cozinha gente olha o tamanho dessa pia gente olha o tamanho dessa pia olha a fundura não essa pia aqui gente olha gente aí aqui é a cozinha ó vou fazer um giro pela cozinha tem essa parede aqui que eu amei o juninho fica na frente de tudo né tem essa parede aqui que eu amei aqui vai ficar o fogão olha esse aqui é o corredor que vai lá para o nosso quarto ela parece um mini apertamento né gente olha ali ó vai para a área de lavanderia o juninho vai abrir ali ainda tá cheio de coisa aqui ó que o pedreiro ainda tá finalizando ó tá cheio de coisa aqui é o tanque onde a gente vai lavar a roupa tomada e ali é a janelinha do banheiro aqui ó aqui tem o telhadinho né para não molhar mas aqui é aberto aqui é a lavandeirinha aqui é a janela da cozinha e aí vamos lá pra dentro ó aqui depois da cozinha é o banheiro não tem luz não tem luz ainda ó tá até sem ali ó não tá finalizada ainda tá gente ó aqui é o lavatório né a pedra aqui aqui vai ser colocado um espelho até lá em cima que é o vaso né gente o lugar que o juninho mais vai gostar depois vou fazer a estreia já aqui ó aqui é o banheiro gente ele é bem grande ó de comprimento ele é grande e aqui é a janelinha do banheiro que vai lá pra lavanderia e aqui é o banheiro e aqui seguindo no corredor olha a gente entrou por lá e aqui é o porão né aqui gente é uma porta que vai lá para o fundo da horta e aqui é o nosso quartinho o quartinho do casal e o outro ele que viu gente esse aqui é um quarto né aqui só até um quarto olha essa visão gente essa aqui é a nossa visão do quarto entendeu entendeu então gente aqui vai ser construído o segundo quarto né mais pra frente sei que tá por mato aqui mas vai limpar ainda e o lote vai até lá então vai fazer um quarto aqui futuramente né porque a gente ainda não tá pensando nisso a meta mesmo era a casa mas olha pra vocês essa visão gente olha que visão a gente não mora na roça viu gente eu sou afastada mesmo saindo do quarto tem a porta que vai lá pra eu mostrar pra vocês essa horta aqui gente é a nossa horta né que vai ser construído o muro e aqui vai ser mais bastante construído um quarto uma área de clareamento ali por isso que a nossa porta do quarto é uma janela porta não sei e é isso gente então gente esse foi o vídeo coloquei o celular aqui para tentar falar com vocês porque aqui ainda não tem móveis né para colocar em cima os banquinhos imaginários nem que esses banquinhos imaginários é o melhor né aí gente a gente ainda vai mudar né não vai demorar muito tem muita coisa para fazer aqui ainda gente como vocês viram tem que colocar a bancada hoje a gente fez as medidas do armário mas a gente não sabe se vai colocar por agora porque coronavírus coronavírus se atrapalhando muito né gente muita pandemia só de ter assinado o papel dessa casa aqui já foi uma vitória e tanto entendeu assim a gente não tinha perspectiva para que dia iria sair essa casa e assim saiu sem a gente saber a gente foi surpreendido né a gente foi surpreendido e assim o moço ainda vai finalizar muita coisa aqui muita não pouca né a gente que tem muita coisa para fazer aqui tem o balcão para colocar ali e eu quero que vocês acompanhem aí porque a gente vai mostrar tudo para vocês nunca teve sala entendeu vai ser a primeira vez até emociona né gente sala pela primeira vez a gente vai ter sala balcão então né né amor uau isso gente se vocês gostaram desse tour deixe seu like e acompanhe se inscreva no canal e vai ajudar isso gente porque vai ter muito vídeo hein então é isso gente um beijo e até mais e aí